O meu nome é Tiovo e é a primeira vez que eu venho contar histórias a este lugar. E não sei se vocês já ouviram alguma das histórias deste lugar, não? E depois eu conheci o Nuno e a Carla, que são as pessoas que vivem nesta casa. E então o Nuno e a Carla pensaram, então e que tal se tu vieses aqui e contavas uma história? E aí, vamos sempre a contar uma história, vou ter que contar uma história, uma história que tenha assim a ver com estas coisas, com as plantas e com esta casa. Então começámos a pensar que poderíamos contar uma história e ao mesmo tempo fazer uma sopa. Toda a gente gosta de sopa? Eu. Quem é que não gosta? Toda a gente gosta? Gosta. Gostas? Sim. Para começar, o que é que acham que devíamos começar a fazer? Cozinhar ou ouvir a história? Cozinhar. Cozinhar. Ok. Então... História. Então, pode começar a cozinhar e ao mesmo tempo contar a história? Pode ser? É uma tarefa assim, complicada, mas eu acho que vocês vão ajudar-me, não é? Por sempre que eu precisar. Então, cozinhar. Uma panela. E temos aqui uma coisa que vai dar calor. Que está ligada à eletricidade. E eu vou colocar assim. Pode ser? Vai ficar quente. E... Para cozinhar esta sopa, nós vamos precisar de um bocado de azeite. Alguém? Mas não gostas de sopa. Mas gostas de azeite? Ok. Então vamos pôr azeite. É só um fio de azeite, não? Então, já tem um bocado de azeite e vamos precisar de pôr um bocadinho de alho. É só um dente de alho. Não. Está bem? Não gosto de alho. Também não? Mas e agora? O alho faz sabor. O alho faz sabor. Deve-me pôr um bocadinho? Só um bocadinho? Ok. Só um bocadinho. O alho faz sabor. Está bem. Está bem. Depois no final logo vemos se cheirar bem, se souber bem. Eu vou-vos contar uma história. É porque nós estamos aqui. Eu vou cozinhar. E havia uma lindinha. Que era a Marta. Vocês conhecem a Marta? É que eu tenho aqui um livro. Que é sobre a Marta. Desculpe. É que a Marta era uma menina. Tinha uns olhos assim grandes. E não gostava de sopa. E tinha um nariz comprido. E tinha uma boca pequenina. E ela não gostava de sopa. Mas é assim. É que a Marta não gostava mesmo nada de sopa. E como ela não gostava de sopa, a mãe dela dizia para ela comer a sopa. E ela passava o tempo todo na mesa, assim, com uma mesa enorme, com uma toalha, um prato, uns talheres, um copo, e ela com o cotovelo em cima da mesa, com a cara em cima da mão, e ela. E depois olhava para a sopa, assim, só com um olho, e depois virava para o outro lado, para ver se a sopa já tinha desaparecido. Mas a sopa, a sopa não desaparecia do prato. E a Marta passava tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, assim, que às vezes até... Até a gruncia. Hum, está a cheirar bem. Conseguem sentir o cheiro? Hum, está a cheirar assim. Azeite, com um bocadinho de aio, e cheira mesmo, mesmo, mesmo bem. Agora vamos precisar de uma... Pupi. Não é pepino, é courgette. É, nós temos a... Courgette. Então, é assim, temos de cortar... Depois, temos de cortar assim a courgette. Depois, temos de cortar assim a courgette. Deixa-me estar aqui, cara. Ah, não. E agora, acho que vamos ter que pôr a courgette aqui dentro, não está bem? Ah... Parabéns. Uau! Ah, se calhar são os... Vou pôr duas courgettes. Acham duas courgettes, eira? Não. Também acho que não. E uma ou não? Não. Há aqui alguma mãe que sabe fazer sopa? Há aqui algum pai que sabe fazer sopa? Há aqui... Há aqui... Há aqui... Ok, preciso começar a procurar mal se o nome do teu pai, está bem? Há... Está a trabalhar, pai? Não, não. Há o pai de alguém? Ah, eu não posso. Eu não posso. Hum, está um... Eu não posso. Será, temos de cortar agora a seguir... O pai da Laura. O quê? O pai da Laura. Ok. Ok. Não, 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 não. Não, não, não. E aqui, muito devagarinho, assim, podem-se pôr em pé e olhar para cima. Mas no lugar onde estão? Pode ser? Sim. Assim de longe. Não há a ver? Não há a ver? Ok. Estão feliz? Ok. Agora é que vamos à escola. Eu tinha-vos dito que a Marta, ela tinha o nariz comprido. Tinha um lado esquerdo. Tinha um lado esquerdo. Grande. Uma boca que? Pequena. Pequena. E tinham os cabelos com... Com fritos. Com fritos. Pode-se dizer. Tentas. 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 E a Marta estava com a mão em cima da mesa, ela estava com a mão assim, um bocado, e fazia, e virava-se para o outro lado e, e olhava muito rápido para ver se a sopa descia, mas a sopa não descia, até que ela alincia, e muito ao lado, como estava a alincia assim. E depois, ela acordava, olhava para a sopa, e a mãe dizia, é para comer até ao fim. E a Marta olhava para a sopa, e a mãe dizia, é para comer até ao fim. A Marta tentava de pedir, tapava o nariz, e tentava comer, mas não queria, tentava, mas não conseguia. Até que os olhos dela começavam a ficar cada vez mais pesados, cada vez mais pesados, cada vez mais pesados. E, imaginem só, que houve um momento em que de dentro da sopa começaram a sair umas bolhas que faziam, e a Marta via as bolhas a subir, e as bolhas, e de dentro das bolhas, uma ovelha, de dentro das bolhas, saiam ovelhas que traziam pedacinhos de ervinha na boca. Mas a Marta continuava a ver, e depois conseguia ouvir, e depois conseguia ouvir. O que é? Mas a Marta é? Não fazer isso nada? Moscas. Moscas que traziam pedacinhos de ervinha, e ela começou a atirar assim com a colher de pau, para tentar afastar as moscas, e as moscas não tinham fora, e ela começou a ouvir, Mzych, m Jong-24, e ao mesmo tempo, Acorda. Conta. Mas cada vez ficava... Acorda, Marta! Acorda, Marta! E a Marta... A Marta caiu com a cara dentro da sopa. E os cabelos começaram a ficar cheios de sopa. E começou a ficar toda cheia de sopa verde. E ela... E a mãe disse que, como qualquer mãe, é para comer... Sopa! Até... Obrigado! Esquima de sopa verde. Mas, quando é que a rainha é refleta? Essa é a ver, eu tenho uma peça de sopa verde e se faz pra viver, tá? Não! Ali! Eu não vou andar de sopa verde! Eu não vou andar de sopa verde! Vou andar de sopa verde. Então eu quero ficar aqui! Se não for água, a gente quiser mais sofrinha. Onde é que eu ia? A Nata. A Nata acordou. E a mãe disse, como qualquer mãe, como é que a mulher só sabe que é aqui. Como é que tu te chamas? Anu. Anu? Obrigado, Anu. Podes repetir outra vez, mas como uma mãe que está muito desagrada. Já disse que o que não era só para ter um fim. Exatamente. Já disse que o que não era só para ter um fim. A Anaísa. A Anaísa repetiu isto. E a Marta. Pôs uma colher dentro do prato. Levou-o a colher à boca. A sopa já estava a colher, e ela já não queria colher. Então, a mãe disse-lhe, Marta, tu podes ir dormir. Mas eu acho que amanhã vais ter outra vez a sopa. E foi isso que aconteceu. E o dia a seguir, ela tinha outra vez uma... E a sopa era verde. Outra vez verde. E a mãe disse-lhe, Marta, a sopa é para comer até... Acontece que a mãe também disse, Mas Marta, se tu comeres a sopa, Tu vais poder conhecer o Chico. Vocês sabem quem é o Chico? Não. Não? Não sabem? Não. Sabe? Quem é o Chico? É o Chico. É o Chico. A Marta não sabia quem era. E a Marta começou a olhar para o prato. E o prato era um prato amarelo. Que tinha uma bolinha amarela. E o prato que fazia barulho, E ela começou a achar, Se calhar o Chico, Se calhar o Chico é um monstro. Ela começou a achar que o Chico podia ser um monstro. E o Chico é um monstro, Que tem uns dentes enormes, Que tem umas orelhas enormes, E que tem uns olhos gigantes, E uns bigodes. Será que é este o Chico? E ela começou, Oh mãe, por favor, Diz-me lá quem é o Chico. E ela se comes a sopa. E ela, Oh mãe, Eu quero mesmo saber quem é o Chico. E ela, Se comes a sopa. Obrigado. Mas a Rita, A Rita come a sopa. Não. Não. Não sou a Rita. Sabe quem é a Rita? Não. Ninguém sabe quem é a Rita. Eu quero estar com a sopa. Também estou com a sopa. Não. É que a Rita também era a irmã mais nova da Marta. E ela perguntou a Rita e falou, Rita, Tu sabes quem é? Tu sabes quem é o Chico. Tu comes a sopa. E ela, Já sabes? Claro. A Rita disse, A Rita. Eu quero estar com a sopa. Pai, tu comes a sopa, quem é o Chico? Oh Marta, o Chico, eu não sei quem é o Chico, mas a mãe diz que quem come a sopa conhece o Chico. Ah, o Chico! Ah não, o Chico vai ter que comer a sopa para saber quem é o Chico. E ela diz, mas eu não quero comer a sopa. E o pai, se vais ter que comer a sopa, vai saber quem é o Chico. E ela lembrou-se que por vezes dava a sopa ao Miau. E ela chegou e foi ter com o Miau e perguntou ao Miau, Miau, tu comes a sopa de vez em quando sabes que é o Chico? E o que é que o Miau respondeu? Miau, 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 Miau. E o que é que o Miau estava a dizer? Nora, é que ele estava a dizer, Marta, deixa-me dormir. E a Marta, mas eu quero mesmo saber quem é o Chico. Mas, às vezes é assim, há páginas escondidas. Queres saber o que é que é? É que ela voltou a falar com o pai. E o pai disse, Marta, estou muito atarefada a pendurar este quadro que tu fizeste na escola e que eu gosto muito. Por isso, tens de ir comer a sopa. E a Marta, Oh pai, mas diz-me, por favor. Marta, e ela, pensou em ir ter com o prato da sopa que estava na sala. Mas, a meio do caminho, decidiu ir ter com a mãe. E a mãe, ela, Oh mãe, por favor, podes-me dizer-te só que eu sei querer não ter... E a mãe só fez assim. Shhh, 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 shhh. E o dedo da mãe apontava para a sala. Dentro da sala estava a mesa. Em cima da mesa estava um copo. Ao lado do copo estava um prato. E dentro do prato estava... O verde. Dizeste bem? Recebeste um beijinho. Com certeza. E é que a Marta... Foi assim. Para a mesa. E ao ir para a mesa, Começou a pensar... Se eu comer esta sopa, Se calhar eu vou conhecer o chico. Eu quero muito conhecer o chico. Então, ela se começou a levar uma colher à boca. E a boca começou a virar. E a cara começou a virar. E ela pensou a levar a colher à boca. E ela até pensou a gostar do que? A carne não com a manteia. Não. Não. Eu quero saber quem é o chico. Eu vou comer a sopa até ao fim porque eu quero saber quem é o chico. E começou a comer, a beber, a comer. E a mulher cada vez vinha mais rápido e com que cada vez enchia mais. E ela cada vez ficava com mais coisas dentro da barriga. A sopa estava para a barriga. E ela até começou a gostar da sopa. E até começou a pensar que podia conhecer o Chico e podia comer sopa com o Chico. Quando ela olhou dentro do prato, ela via dentro das braças atrás o Chico. O Chico era um menino que vivia dentro do prato. E o Chico estava de braços abertos com um sorriso enorme. E a Marta leu o Chico. Naquele momento a Marta começou a pensar... Agora que conheço o Chico, mas agora que conheço o Chico, como é que eu vou comer a sopa amanhã? É que eu não gosto muito de sopa. Mas, como qualquer mãe, a mãe da Marta é uma mãe muito querida. E muito esperta. E a mãe da Marta tinha muitos amigos. E a partir desse dia, cada dia a mãe tinha um amigo novo no prato da sopa da Marta. E todos os dias a Marta começou a comer a sopa. A Marta cresceu. E até começou a gostar de... E... Vitória, Vitória... Vitória, Vitória, Vitória... Pois é. E... A Marta até escreveu este livro. E a Marta até desenhou este livro. E a Marta até teve uma menina, a quem ela faz sopa e a filha não gosta de sopa. Bom! Então, pensando neste lugar, nós pensámos cozinhar esta sopa, mas eu acho que a sopa, é que hoje, eu não sei se a sopa está boa. Porque quando nós estávamos a contar a história, a sopa queimou um bocadinho. Então, eu acho que, espera, espera, só no fim, pode ser, é que agora está muito, muito quente. Vão ter, eu vou mostrar, mas eu vou mostrar depois de eu levar esta sopa até ali, vou triturá-la, assim, para ver se ela fica saborosa. Vamos poder ajudar, pode ir sentar e depois eu chamo um a um, pode ser? Olhos. Ok, chamo todos, mas um a um. Mas vou precisar da Laura agora, pode ir lá. Olha, e porquê que não usas umas ervas? E eu, mas que ervas? E ele, olha, tem aqui uma que se chama manjericão. E cheira muito bem. Então, eu vou ao vosso lugar e vocês estão ali, estão sentados, se está sentado eu lhes cheiro. E aí, só, eu lhe disse. Ai, tu não está a sentar. Cheira. 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 Então, Laura, para lhe ajudar, tiras uma folha e pões ali para destes. E eu vou tirar outra folha. E outra. E outra. E outra. E outra. E agora? Podes tapastar um bocadinho, olha só. Eu vou mostrar como é que ficou esta sopa. Obrigado. Obrigado, meu assistente. Então... Aqui está. Ah, tenho que sentar aqui. Eu vou passar para ver com vocês, para ver com vocês. Não sei bem, cheirá. Então, e se eu der um bocadinho a cada um e vocês comem? Não deixem. Vem, vem. 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 Estava muito quente. Estava muito quente. Eu acho que vão ser 20 quilos. Fazemos assim. E os pais. Eu dou um bocadinho de água. Pode ser? Então... A tua mãe. A tua pai. Pode ir para a água. Não vai ficar personagens. A tua mãe. Posso fazer? Então... A tua mãe. A tua mãe. A tua mãe. A tua mãe. Ela está quase. Foi ali. E a tua mãe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.